Hoje nós vamos preparar rosquinhas de coco. Vamos usar 500 gramas de nata. Três ovos. Uma medida, a mesma medida que nós usamos de nata, vamos usar de açúcar. Estou usando aqui essa medida de 500 gramas. A mesma medida de amido de milho. 100 gramas de coco ralado. Uma colher de fermento. Estou usando aqui como medida a própria tampinha. E trigo nós vamos usar até dar ponto de enrolar. Vou começar aqui colocando uma medida de 500 gramas, né? Esse potinho de 500 gramas. Aí a gente vai colocando aos poucos. Acrescentar mais outra medida. Duas medidas, por enquanto. De farinha de trigo. Aqui embaixo. Vamos lá. 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 Duas medidas de 500 gramas e meio de farinha de trigo. Dois copos e meio de 500 gramas de farinha de trigo. O trigo é difícil a gente dar uma medida certa, porque varia do tamanho dos ovos, varia da nata. Então, igual hoje, minha nata estava bem seca. Aí, às vezes, a gente usa uma nata mais fresca, que contém ainda leite, né? Aí, vai precisar automaticamente de mais farinha de trigo. Como essa nata minha já é antiga, já estava bem seca, aí precisou de menos trigo. Então, agora, o forno já está se aquecendo, nós vamos fazer as rosquinhas e colocar num tabuleiro untado com a manteiga. E agora é só preparar as rosquinhas, pra gente poder assar. Levar ao forno durante 15 minutos. Resultado das nossas rosquinhas. Fica super macia. Ó. Bem sequinha. Ótimo pra lanche. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receitinha para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.